Música Mateuzinho faz o corte, Mateuzinho arrisca, bate a direita no gol O Caruaru City chega com 4 jogadores, tá no mano a mano, Candinho recebeu, dominou, ajeitou, bateu, passa muito perto da trave Consegue chegar aqui o atacante do Santa, Thiago na marcação, ele corta para o chute, Igor Leonardo Para fazer a defesa, que chute do Mateus Anderson, essa tinha endereço Dani É, foi muito importante Vem para a cobrança de escanteio o time do Santa, Marcos Martins, a bola viajando, põe no alto, Igor Leonardo de novo No meio do caminho, olha só, a cabeçada do Guedes E a defesa no canto direito do Igor Leonardo, escanteio, batido pelo Marcos Martins e a cabeçada firme Dudu Mandai, vem mais uma bola para a área do City, Mateus Anderson, palma Igor Guedes Alex Alves furtado na área, bola por cima e o Santa pede pênalti Rembrandt, para mim a bola bate no braço do Michael Moreira, para mim a penalidade deveria ter sido marcada A impressão que eu tenho é que ela pega no braço e não no ombro, como o Gilberto descreveu Por isso que para mim é pênalti, tem ali um movimento antinatural, ele acaba tentando um domínio ali com a bola E por isso, penalidade não marcada para o Santa Cruz Com você ligado na Globo, você curtindo o campeonato pernambucano Estamos juntos, é sempre uma alegria Olha só a bobeira, Mateus Anderson E espalma Igor Leonardo De manchete, uma defesa de vôlei Mais uma chance, o chute no canto Igor Leonardo Olha aí de novo o vacilo do Gustavo Henrique, o Mateus foi esperto E é o esporte, vai de bicicleta, vai treinar de bicicleta Lá no Caruaru City É da terra, é caruaruense Mora com a mãe, tem uma filhinha, é uma história bem legal do Davi Cruzamento feito, a chance de cabeça Rafael Furtado Gol do Santa Rafael Furtado E que bolão do lateral do Dumandai Na cabeça um passe Faz, Rafael Furtado Ele chegou bem, cabeceou de olhos abertos No contrapé, o goleirão já tinha passado Ele mandou na rede Rafael Furtado Voltou, mudanças de posicionamento O Mateuzinho segue aí depois de compro Rafael Furtado levou vantagem no lance Tocou para o Mateus Arrubou o Tarcísio Tiago Costa fez o corte Rafael Furtado é escanteio para o Santa Está batendo mais forte Está no ritmo normal Santa está na frente, no ataque Matheus Anderson No canto Defendeu o Igor Leonardo Estão prontinhos para entrar Esquerdinha A vantagem é boa O Santa toque para o gol 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 Esquerdinha No vacilo Dessa vez o vacilo do Henrique Esquerdinha tomou a bola dele Carregou, caminhou Na entrada da área Ele bate no canto esquerdo Para fazer 2x0 O Santa Exato, foi um resultado Segue e depois eu completo A pedido lá na área O João Henrique O passe é bom, vai chegando o Santa Ítalo Silva levantou João Henrique Esquerdinha Gol O do Santa O Santa Cruz faz o terceiro no Arruda A área só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol Dudu Mandai Ítalo Silva funcionando aqui no lado esquerdo O toque do João Cardoso para o meio E estava lá esquerdinha Lá mandaram para a rede De cabeça 3x0 Cabral Neto O Santa conseguiu transformar um jogo difícil Em um placar fácil Rembrandt E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti